Todo despertar espiritual é gradativo, não é? Amigos, não vamos despertar assim de uma hora para outra. Não adianta falar assim, nossa, hoje eu sou uma pessoa egocêntrica. Daqui a meia hora, uau, agora eu sou iluminado. Não é assim. Nossa, agora eu sou uma pessoa mega ansiosa, tensa. Daqui a dez minutos, nossa, agora eu estou leve e feliz. Não é assim. Nem é de um minuto para outro e nem, muitas vezes, é de uma vida para outra. É um processo. O despertar é um processo. A fala do irmão José, meus amigos, é profunda. O que ele fala? Imagina, eu tenho aqui, sei lá, a minha garrafinha aqui, modesta, que tem dois litros de água. Imagina, eu vou me afogar, vou me engasgar. Agora, se eu vou lá, tomo um pouquinho, passo um tempinho, tomo outro pouquinho, é saudável, não é? É sustentável, não é? É a mesma coisa. Então, o que isso quer dizer? Tenha paciência com você. Tenha paciência com seus progressos. Tenha paciência com tudo aquilo que você está fazendo. É a paciência com tudo aquilo que você está fazendo.